Hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma pessoa que é referência na música aqui na nossa cidade. Ela é pianista, professora, musicista e fundou o conservatório que hoje leva o seu nome. Não saia daí, que o Depois do Jeans começa agora. Eu converso agora com Dona Cora Pavan Caparelli. Dona Cora, obrigada pela participação, pela entrevista no nosso programa. Vamos falar um pouquinho sobre essa sua paixão pela música. Quando é que começou? Desde o início da história, quando a senhora iniciou essa corrida pela paixão da música, o que a senhora fez? Como é que foi esse trajeto? Com menos de nove anos de idade, na minha família, eu encontrava pessoas que gostavam de tocar violão, uma tia que gostava de tocar piano e nós nos reuníamos, porque a família era muito unida, então tocavamos, assim, alguma coisa. Eu ia lá no teclado do piano, tocava uma notinha, outra, e pensava, eu quero aprender a tocar piano. Eu quero aprender a tocar piano. E foi passando o tempo, de repente, o meu pai concordou de me pôr para estudar música. A minha primeira professora aqui em Uberlândia foi Dona Amanda Carneiro Teixeira. Ela havia estudado em Uberaba. Pouco tempo, mas ela tocava. Tinha, assim, uma certa leitura musical e eu fui gostando, fui me apaixonando. Depois, eu vi que eu queria fazer uma coisa que me desse uma competência, que só estudar e tocar um pouco de piano não era o meu objetivo. Comecei a conversar com o meu pai. Quando eu fiz 15, 16 anos, eu já estava estudando com um professor que tinha se mudado de São Paulo para Uberlândia. E eu estava muito feliz de me desenvolver na música com as aulas dele. E eles apoiavam a senhora? A família apoiava? Meus pais me apoiavam muito. Meu pai tocava flauta. Ele sempre gostou muito de tocar flauta. E comprava aqueles discos de cera de carnaúba. Tinha um gramofone na nossa casa. Então, nós ouvíamos muita música, tanto instrumental quanto pessoas cantando. Então, no dia a dia, a música fazia parte? Fazia, principalmente nos fins de semana. Porque meu pai trabalhava muito numa casa comercial, mas no domingo ele ficava em casa. Era o dia de se ouvir música, de cantar. Às vezes a gente estava fazendo alguma coisa de cozinha e cantando. As pessoas ali reunidas gostavam muito de desfrutar da música. Até que eu li no jornal O Estado de São Paulo, que meu pai sempre assinou, eu nem sei quando ele começou a assinar O Estado de São Paulo. Eu li que em São Paulo havia um curso para jovens, mulheres, moças, que quisessem fazer o curso na PUC, na Pontifícia Universidade Católica. E havia um instituto só feminino, o Instituto Sede Sapiense. Eu comecei a conversar com meu pai. Eu estou querendo que o senhor veja a possibilidade de eu fazer um curso desses aí, na PUC. Eu quero estudar, eu não quero ficar só com o curso de ginasial. Eu tinha terminado, naquele meu tempo, o curso de ginasial, eu terminei com 15 anos. E a senhora imaginava o que para a sua vida futura? A respeito da música? Eu queria aprender a tocar piano de verdade, cantar corretamente. E também eu queria ter um diploma. Isso era uma meta, assim, muito definida na minha mente. E a senhora pensava em passar para os outros esse conhecimento? Eu sempre... Ou era pessoal, para apresentações ou para... Quando eu era bem criança, eu pensava só que eu precisava aprender. Mas, à medida que eu fui desenvolvendo o meu raciocínio, eu fui vendo que eu queria também transmitir aquilo que eu aprendesse. E eu senti, por exemplo, o meu pai tinha o curso de ginasial completo que ele fez em Uberaba, no Colégio dos Irmãos Maristas. E ele veio morar aqui em Uberlândia e podia trabalhar, ter uma situação relativamente, assim, organizada na livraria, onde ele foi trabalhar. E eu pensava, o meu pai, ele não vai ficar parado só com esse curso de ginasial. Então, mudou-se um português aqui para Uberlândia. E o meu pai foi aprender contabilidade comercial com esse senhor. Estudou um certo tempo e depois ele ficou sabendo que, em juiz de fora, ele poderia ir regularizar o curso que ele tinha feito. Foi lá, fez provas e foi aprovado e ele tirou o diploma de contador. Então, ele também era uma pessoa que corria atrás dos sonhos. Depois, ele fez o curso de perito contador. Mais por correspondência, mas indo a juiz de fora para ter todas as comprovantes. E isso tudo te inspirava, dona Cora? Isso tudo me inspirava e eu pensava, não se pode ficar parada. Nós temos que crescer aqui, aprender as coisas, ter os comprovantes. O papai me falava, é tão importante ter um diploma? Ele falava isso sempre. E então, um belo dia, eu falei, papai, olha, está aqui no jornal Estado de São Paulo, o curso que eu quero fazer. Mas o senhor tem que telefonar para a diretora da instituição lá, para nós sabermos o que eu tenho que fazer, como, para eu poder estudar lá. Meu pai trocou telefonemas e telefonemas com a superiora. O nome dela era Madre Santo Ambrósio, uma mulher muito culta, assim, com uma inteligência muito boa e desenvolvida culturalmente. Então, ela falou assim, a sua filha vai ter primeiro que fazer o vestibular, se ela passar, eu acho que ela passa num curso de geografia e história. Porque ela estudou no interior, ela não teve oportunidade de grandes professores, nem de línguas, nada. Vamos ver o que ela vai conseguir fazer no primeiro vestibular que ela fizer. O meu pai falou assim, você vai fazer um vestibular. Se você fizer e for aprovada, eu garanto que eu custei os seus cursos em São Paulo. E a senhora fez? Eu tive um professor aqui em Uberlândia, o professor Nelson Cupertino, que era um homem inteligentíssimo. Ele me deu aula de inglês, deu aula de francês, deu aula de desenho, geometria descritiva, tudo, tudo num cursinho preparatório que ele mantinha aqui na cidade, para quem queria estudar fora de Uberlândia, para preparar os jovens que queriam fazer vestibular, para medicina, para engenharia, tudo fora daqui, porque aqui não havia um curso superior. E a senhora já fez pensando, então, em passar no vestibular? Eu fiz, passei um ano. O meu pai falou assim, que garantia você me dá de que você quer realmente estudar? Eu falei, eu vou ficar um ano sem ir ao cinema e sem passear com as minhas colegas, só vou à casa da minha avó e à missa. Se dedicando. Eu vou estudar de verdade. E cumpri. Estudei tudo e o quanto eu pude. Muito bem. Então, eu passei numa situação muito boa. Eu tive, do meu vestibular, da minha sessão de Geografia e História, o décimo sétimo lugar. Que maravilha. Foi paixão, né, dona Cora? Foi paixão. Dona Cora, a senhora vai me contar essa história no segundo bloco, porque nós vamos para um pequeno intervalo, e eu vou depois querer saber um pouquinho mais sobre essa trajetória e falar também dos projetos que a senhora conquistou e que ainda almeja, tá bom? Tudo bem. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já, não sai daí. Canal da Gente. Um amor de canal. Canal da Gente.